Triga Liga Tau 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 Hoje, tudo que é permiti Hoje, tudo que é permiti Opal, opal masquei, ohé, ohé Ela dança, ela dança, ela dança Opal masquei, ela não pode parar S'arrêta, ohé, ohé, dança, dança Opal masquei, opal, opal masquei, ohé, ohé Opal, opal, opal masquei, ohé, ohé Ela dança, ela dança, ela dança Opal masquei, opal, opal masquei, ohé Opal masquei, opal masquei